Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, eu sou evangélico e aqui eu falo sobre política, religião e tecnologia, os assuntos do nosso dia a dia. E esta é a segunda parte do vídeo que eu fiz a seguinte pergunta, o dízimo é obrigatório? O objetivo deste vídeo é ajudar a você que está com dúvidas sobre a respeito de entregar ou não o dízimo. Infelizmente, na internet, há muitas pessoas que se aproveitam de todas as oportunidades, e aqui através deste meu vídeo não será diferente, para tentar fazer com que você abandone a Cristo, com que você abandone as igrejas, o convívio com a igreja, que você não seja dizimista, que você não seja ofertante. O objetivo dessas pessoas, ainda que sem querer querendo, como diria o Chaves, é te afastar da graça de Deus, te afastar da presença de Deus, como eu disse, ainda que sem querer querendo. Alguns, eu acredito que até bem intencionados, mas não estão sabendo fazer as coisas, porque eles passaram por uma decepção, eu já passei por decepção dentro da igreja, e muitas, logo na minha conversão, e nem por isso vocês me veem aqui, ou me verão no futuro, com uma única exceção, eu sempre falo aqui, quando a marca da besta chegar. Então, este meu vídeo aqui é para você. Poxa, André, muito obrigado, realmente eu tenho ouvido tanta coisa contra o dízimo, eu já estava querendo não entregar o dízimo, porque, eu vi até um comentário com devido respeito ao colega aí, que falou assim, quem entrega o dízimo está negando a Cristo, onde está escrito isso, gente? O que é isso? Quer dizer, quem entrega o dízimo está negando a Cristo, parece até os adventistas, olha, quem não guarda o sábado está condenado, e assim, quem não fala pelo Espírito Santo, quem não fala em línguas, a Assembleia de Deus, olha, você não está salvo, a salvação, como está escrito, a salvação vem pela graça, por meio da fé, em quem? No Senhor Jesus Cristo, é simples, 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 seremos perfeitos? Não. Não cometeremos erros? Cometeremos. Não pecaremos mais? Infelizmente, pecaremos. E essa é a vida, eu gosto muito daquela passagem, que eu vou fazer um outro vídeo separado, novamente para falar sobre isso, aquele exemplo de Jesus, duas pessoas estavam orando, uma de cabeça baixa reconhecia que era um pecador, o outro em pé arrogante, se gabava de cumprir a palavra de Deus e se exibia em cima do outro que estava abaixado, que nem levantava os olhos a Deus e dizia que ele era um pecador. Então, vamos viver a nossa vida de uma maneira simples, de uma maneira humilde, reconhecendo que somos pecadores. Mas vamos lá, no vídeo anterior, eu terminei dizendo que vou mostrar dois áudios. Então, o objetivo desse áudio, já digo novamente, é para mostrar que um recém-convertido tinha dúvidas, tinha, não sei, eu não conheço, tá? E lembro mais uma vez que eu modifiquei o áudio para que não seja identificado, não tenha problemas, né? Porque a pessoa não sabe me enviar pelo WhatsApp e até eu comuniquei à pessoa, vou fazer, mas não se preocupe que eu vou modificar o áudio, para não dar problema para as pessoas. Então, ele tem dúvida, então ele faz uma pergunta a essa outra pessoa, que também é evangélica, ele quer saber qual o texto bíblico que prova que a pessoa tem que entregar o dízimo. Vamos ao áudio. Boa noite, irmão, Pai do Senhor Jesus. Tranquilo aí. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. O irmão tem uma experiência aqui, eu conheço muito mais a palavra do que eu, e eu pedi uma ajuda para o irmão aí. Tem um colega meu que ele está começando a ler a Bíblia agora, tem aquelas curiosidades, você sabe o que é a fase quando você começa, né? E aí está com algumas dúvidas. E ele me perguntou uma coisa sobre o dízimo. E eu encontrei muita coisa para dizer para ele. Ele foi questionado sobre o dízimo, por que dar o dízimo, e ele não soube responder, entendeu? Eu vou mandar o áudio que ele mandou para ele, para eu mandar uma olhada, para eu não ouvir. Bom, então esse aí foi um outro irmão evangélico, que um colega dele perguntou a ele se tinha algum texto bíblico que provasse que a pessoa tem que entregar dízimo. Vamos ouvir agora o áudio desse colega dele. Vê se você pode dar uma força para mim, parceiro. Estou tentando achar aqui, mas não consigo, não tenho amor ainda. Eu queria achar na Bíblia uma passagem bem específica, que a gente tem que dar o dízimo, que é 10% do nosso ordenado. Eu fui comentar com uma pessoa, a pessoa quase me engoliu viva. Ah, está na onda de crente agora, dando dinheiro na igreja. Então eu quero mostrar para a pessoa, na Bíblia, que tem que dar. Aí se você souber que parte que eu procuro, fazendo um favor. Bom, está aí, essa foi a pergunta. Ele quer um texto bíblico, que prove na Bíblia que tem que dar. Então, se tem que dar, quem não dá, vai ter algum tipo de problema. Não é verdade? Eu já falei aqui, creio que foi num vídeo anterior, que o missionário R.R. Soares, a qual tenho um grande respeito e admiração por ele. Ele prega que quem não entrega o dízimo é ladrão, baseado lá em Apocalipse 21. Quem não entrega o dízimo é ladrão. E ladrões não entrarão no reino dos céus. Bom, essa é a interpretação dele. O que você creia? É claro que eu não creio nisso, de forma alguma. Porque, quando nós vemos lá o texto de Malaquias, está bem claro que o dízimo é para mantimento, manter o templo. No Antigo Testamento, o templo. E os que trabalhavam no templo, os levitas, os sacerdotes, era para manter aquilo em funcionamento. Hoje, o dízimo também deveria ser desta maneira. Mas, como é que o dízimo está sendo usado e as ofertas? Tem as ofertas também, verdadeiramente tem as ofertas também. Mas, o dízimo hoje está sendo usado, juntamente com as ofertas, para fazer outras coisas. Programas de rádio, televisão. Bom, alguém pode dizer, mas André, esses programas de rádio e televisão não é um tipo de uma extensão, um tipo de extensão do templo? É, se formos ver por esse lado, espiritualmente falando, visando a pregação do Evangelho, concordo plenamente. E é válido. E é válido. Daí a importância de nós sermos dizimistas quando você faz parte de uma igreja local. Agora, infelizmente, como eu já disse, nós sabemos disso. Se não me engano, eu também falei no vídeo anterior. O apóstolo Paulo deixa bem claro que fariam de nós negócios. Infelizmente, né? O que Jesus disse? Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome pregamos. Senhor, em teu nome curamos. Senhor, em teu nome fizemos sinais e prodígios, Senhor. Aí Jesus se vira para eles e diz Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eram mercenários. Mercenários. Toda vez onde há cura, toda vez onde há libertação, há conversão, existe porque a palavra de Deus foi pregada, mesmo que pela boca de um mercenário. Porque quem salva, quem transforma, quem cura é Deus através de sua palavra. Se aquela pessoa que está pronunciando a palavra, se eu, por exemplo, estou aqui, estou pregando o evangelho, mas no fundo, no fundo, eu não acredito nele, o que tem a ver Deus com isso? Ou o que tem a ver a pessoa que está me ouvindo com a minha situação espiritual? Não, não tem nada a ver, ué. Ah, aquilo aconteceu porque ele é um homem de Deus? Não, aconteceu porque a palavra de Deus, assim, o garante. E a pessoa que a ouviu, a recebeu de boa fé. E Deus não vai deixar de operar na vida de uma pessoa, porque o pregador não acredita. Mas, no entanto, quem tem que acreditar é a pessoa que está ouvindo. Esse é o, entre aspas, o segredo, tá? De muitos, vou deixar também aqui, entre aspas, grandes pregadores, né? Nossa, fulano fala, acontece, cura, liberta. Esse é um homem de Deus? Não, isso não quer dizer que ele é um homem de Deus. Não quer dizer que ele é um homem de Deus. Isso deveria apontar, não é verdade? É um homem de Deus. Deus deveria apontar, mas hoje não quer dizer, não. Então, eu não me espanto hoje, tá? Com essas questões. Quando alguém, se alguém ora e é curado, eu dou glória a quem? Ao homem? É você dar glória ao homem? Se o pastor Silas Malafaia, que porventura seja seu pastor, orar e alguém ficar curado, você diz, glória, pastor Silas Malafaia? Se o apóstolo Valdemiro, que muitos milagres acontecem dentro da igreja dele, glória ao apóstolo Valdemiro? Se o R. R. Soares, que toda hora está mostrando em que alguém ficou curado, ele diz isso? Interessante que, preste atenção, nenhum, e aí vem a parte curiosa, nenhum destes que eu citei, o Valdemiro, o R. R. Soares, o Silas Malafaia, eu nunca vi, na verdade, eu nunca vi nenhum pastor que na sua igreja aconteceu, de fato, um milagre, dizer assim, glória a mim, glória a mim. Você já ouviu alguma vez? Eu nunca ouvi. Por isso que, gente, deixai-os, aí é a importância, deixai-os. O ser humano, nós não temos poder, o nosso poder está limitado a isso aqui, ó. Ó, ao que essa mãozinha, esses dedinhos faz. Eu posso acariciar uma pessoa, posso sentar a mão na pessoa, não é verdade? Posso puxar um revólver, matar uma pessoa, posso pegar uma faca e enfiar numa pessoa, aqui, isso é o que eu posso fazer com essa mão. Posso estender a mão para salvar alguém? Isso é o que eu posso fazer. Não adianta eu me concentrar, que não vai ver, nós não vamos ver, a força não vai estar com a gente, a gente vai se concentrar, né, e os objetos vão sair flutuando, você vai, nós não temos nada disso, absolutamente nada, nada, só no mundo da ficção científica. Bom, vamos ouvir agora o terceiro áudio, ok? Olha, irmão, vou te falar, o povo do mundo aí, os entredos, falam que as igrejas fazem uma lavagem celebrão na cabeça do povo, e vamos, por entre aspas, aí é verdade, porque, hoje de manhã, eu vim conversando com o meu pai sobre o dízimo, ele é da Deus e Amor, aí ele falou que, falando sobre o dízimo, e tal, que não tem, né, que eu fiquei meio chateado sem poder responder o meu colega, que o irmão viu o áudio, a pessoa questionou ele duramente, e ele não soube responder, né, então ficou complicado, ficou complicado a situação. Aí meu pai me falou, não, mas tem que dar o dízimo sim, porque, inclusive, meu pastor fala que até a, por exemplo, até uma mexerica, até as frutas tem dízimo, né, por exemplo, a mexerica, aquele gominho mais pequenininho é o dízimo, eu percebi as ideias dele, meu pai, eu perguntei para ele, se é o gominho mais pequenininho da mexerica é o dízimo, mas onde está isso na Bíblia? Ele falou, não, mas ele usou um exemplo, eu falei, mas então, eles usam vários exemplos aí, que nem a maçã, o fruto da árvore da vida que a erva mexeu, era o dízimo, não podia tocar no dízimo, muito jovem passou a falar isso, então ele faz vários malabarismos, para eu colocar na sua cabeça que é obrigado a dar dízimo, inclusive você vai para o inferno se você não dar o dízimo, tem muitos pastores que pregam isso, mas na Bíblia mesmo, o que o irmão falou aí, então não tem, não acho também, não tem como, você não acha nada sobre isso, e aí Legenda Adriana Zanotto